Acerca de conceitos de software livre, julgue o item a seguir. Um software sobre uma licença copyleft dá o direito de copiar, modificar e redistribuir, garantindo que esse direito seja mantido em todas as versões modificadas. E aí, pessoal, certo ou errado? Então vamos lá, vamos ver que conceito é esse, né, pessoal? Que era muito importante vocês terem percebido na questão que aqui estava escrito copyleft. Observa comigo, um software sobre uma licença copyleft dá o direito de copiar, modificar e redistribuir, garantindo que esse direito seja mantido em todas as versões modificadas. Então vem comigo. Quando a gente fala do termo copyleft, ele é o contrário do que conhecemos como copyright. Esse termo copyleft veio justamente para se contrapor ao que a gente chama de copyright, porque copyright são os direitos reservados. Mas copyleft é o contrário disso. É o termo que indica tipos variados de licenças que permitem liberdade de utilizar o software, de realizar a difusão desse software, de modificar essa obra criativa, exigindo só que todas as liberdades que foram passadas, elas sejam mantidas nestas versões modificadas. Então, por exemplo, o caso do sistema operacional Linux e as suas diversas distribuições. Essas distribuições Linux, elas são baseadas numa licença chamada GPL, a Licença Pública Geral. E a licença GPL é um tipo de licença copyleft. Por quê? Porque no caso do Linux e das suas distribuições, eu tenho liberdade de utilizar, de modificar. Eu posso modificar aquele software. Só que um detalhe, se eu modificar aquele software criando um outro software baseado naquele que eu modifiquei, então tinha um software inicial, eu criei modificações nesse software e criei um outro software com base nessas modificações que eu realizei. Essas mesmas liberdades que eu tive para modificar esse software, eu também tenho que manter ela nessas versões modificadas. E é isso que nós chamamos de copyleft. Existem muitas licenças copyleft, mas as três que eu vou destacar aqui são as mais importantes. Que é a GPL, que é a Licença Pública Geral, que é a base das grandes distribuições Linux, por exemplo. Tem a Licença MPL, que é a Mozilla Public License, que é a licença utilizada para o chamado Mozilla Firefox, que é um navegador baseado no conceito de software livre e que também carrega essa licença MPL, que é uma licença copyleft. Então, quando a gente fala da Licença GPL, da Licença Lesser Public License, que é a LGPL, e até a MPL, todas essas são exemplos de licenças copyleft. Portanto, pessoal, quando a gente volta na questão agora, diz assim, acerca de conceitos de software livre, julgue o item a seguir. Um software sob a licença copyleft, dá o direito de copiar? Sim, eu posso copiar ele se ela é copyleft. Eu posso modificar? Posso. Eu posso redistribuir esse software? Posso. Mas atenção, garantindo que esse direito seja mantido nas versões modificadas. Quer dizer, eu criei uma versão modificada e agora quem pegar a minha versão modificada também pode modificar a minha versão e também pode redistribuir. E assim sucessivamente, quem pegar a versão modificada daquele que modificou do meu software também vai poder modificar e também vai poder redistribuir. É isso que nós chamamos, então, de licença GPL, licença pública geral. Aliás, desculpa, a licença GPL, que é a licença pública geral, ela é uma dessas licenças baseada nesse conceito que nós chamamos aí de copyleft. Existe o projeto GNU, né? O projeto GNU é o projeto que criou a licença GPL. Então, o projeto GNU, liderado pelo Richard Stallman, é um dos precursores de licença copyleft. Então, é claro que a questão aqui nós vamos marcar como certíssima, né? Voltando ali, então, marcamos como certo. Sempre lembrando disso, quem criou essa ideia de conceito de copyleft foi principalmente o projeto GNU, que liderou a licença GPL, que é uma das mais utilizadas até hoje em dia. Grande abraço também à Priscila Moreira, disse assim, essa eu errei, mas não erro mais. É verdade, temos que ficar atento aí. O LibreOffice também é um exemplo, pessoal. Ali me perguntam, o LibreOffice é baseado no conceito de software livre e licença GPL? Também. O LibreOffice também se utiliza de licenças baseadas em licenças de software livre, que são licenças copyleft, diferente aí das licenças chamadas de copyright. Também está correto aqui. Bem, mas é interessante pensar nisso, né? O Linux também, a Cláudia Fávaro perguntando, o Linux também, porque o Linux é o sistema operacional mais famoso baseado em conceito de software livre. E por isso mesmo o Linux, nas suas distribuições, tem o que a gente chama de licença copyleft, que é o contrário de copyright, como disse bem ali a Adriele, porque copyright não pode ser alterado. Se aquele software tem uma licença de copyright, é porque os direitos são reservados única e exclusivamente ao seu autor. Então eu tenho que ter licença do autor bem específica para que eu consiga modificar aquele software quando é copyleft. Mas quando é copyleft, não. Eu tenho a liberdade de modificar o software, eu tenho a liberdade de redistribuir as modificações, só que alguém também pode pegar as minhas modificações e também pode modificar elas criando um outro software e também pode redistribuir mantendo essas mesmas liberdades. Por isso que a gente chama de licença copyleft, que é o contrário do copyright, né? E aí Obrigado.